Saudações, pessoas! Sexto Brasil! Pois é, a parte no ar comigo, Gabriel Divan, quinzenalmente no feed do Vira Casacas, para trazer para você todo um comentário no estilo papo reto e direto a respeito do universo das leis, dos tribunais, do direito e tudo o que acontece nesse mundinho, sempre com aquele compromisso de falar de um jeito que você entende, falar de um jeito que você pode explicar para o vizinho durante a descida do elevador. Rápido assim? Fácil assim? É, pois é. Tudo bem, tem elevador que demora mais, tem outros que não, mas você entendeu, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui de uma maneira que você consiga formular sua opinião. Eu sempre digo que o aparte não pode ser o único meio de contato que você tem com essas questões, vamos ler aí, vamos escutar, vamos se informar, mas é claro, tem vezes que o cara ouve STF, STJ, TRF, tribunal, não sei o que, lei, decreto, decisão, liminar, ai meu Deus, ai, 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 calma! Não vem de ai meu Deus aqui, porque o negócio é mais simples do que parece e a gente deixa mais simples ainda para você, beleza? Sempre fazendo então aquele lembrete, né? Não esquece de que o Vira Casacas está aí junto contigo há muito tempo, tradicionalíssimo na podosfera brasileira, um dos podcasts mais escutados, mais amados do nosso país, que é comigo, com o Felipe Abau, com o Carapanã, né, esporadicamente, agora, mas sempre na escuta ali, com convidadas, convidadas, convidudes impressionantes, com as nossas colunas, como, por exemplo, esta que você está ouvindo, o RT comentado, onde Felipe Abau traz para você histórias que você não sabia que queria escutar, pois é, às vezes com o Fabrício falando da democracia na América, às vezes aí com outras participações, o Vira Casaca está sempre inventando moda, seja no Twitter, é assim que a gente chama aquela rede social, seja agora no Instagram, ó, para você ficar por dentro, quem será que vem essa semana, o que será que tem no ar aí? Instagram neles, Vira Casacas Podcast, vai lá, no Blue Sky, no Facebook, no nosso e-mail, viracasacaspodcast.gmail.com, no nosso site, viracasacas.com, em todos os agregadores e streamings que tem por aí, de graça, grátis, free, 0800, Vasco da Gama, pois é, a gente está aí mandando brasa semanalmente, com colunas alternando e com tudo que você gosta e com tudo que você também não gosta, mas tudo bem, terceirize a sua raiva para a gente sobre certos assuntos e certas pessoas, é por isso que a gente pede aquele apoiozinho, né? Se você puder recomendar o Vira Casacas, seguir o Vira Casacas, curtir o Vira Casacas, dar estrelinha para o Vira Casacas, lá no lugar onde você escuta, tem no YouTube também o áudio e às vezes tem vídeo, às vezes tem surpresa, tudo isso serve para que a gente, ó, suba, eleve, né? Chegue no topo. Agora, a gente também precisa pagar nosso servidor, remunerar os profissionais que fazem tanto a edição, quanto o trabalho gráfico, quanto cuidar de redes sociais, Instagram e tudo mais, memes, né? Tudo isso custa, é por isso que a gente não cobra pelo programa, mas a gente pede uma ajudinha para que ele se mantenha, o programa é de graça e aí você também, sendo apoiador, apoiador do Vira Casacas, você concorre a brindes, você concorre a sorteio mensal, sim, o Natal do Abau, que joga pelo Brasil inteiro aí brindes de altíssima qualidade, não raramente livros que são porrada, que você quer ter na sua estante. Tudo isso com pelo menos cincozinho reais de apoinho, cinquinho, cinco por mês, já dá! Vai lá em apoia.se barra vira casacas ou vai lá na orelo.cc, lembrando que se escutar pela Orelo, já pinga sim, né? Um grãozinho de arroz para nós, mas se você for lá e se cadastrar na Orelo, dá para fazer o seu apoio por lá, ele vai comer cinco reais mensais. Olha, é menos do que se paga aí por brusinha, de taxação de brusinha, para ficar no assunto que a gente conversou no programa dessa semana aí. Mas hoje nós não vamos falar de brusinha, nós vamos falar de uma outra coisa que, acredite, é muito mais tenebrosa, porque estamos presenciando mais um capítulo do sequestro da governabilidade brasileira por essa entidade aí, que parece uma geleca gigante, né? Que vai se espalhando, parece aquele monstro que vai, cada vez que ele engole alguém, ele cresce de tamanho, seus tentáculos aumentam, chamado centrão, que, na verdade, de centro tem só o nome, né? Porque poderia se chamar direitão, né? Vamos combinar, vamos combinar! Pois é! O que diabos está acontecendo e por que é tão relevante e tão estratégica, neste momento, a decisão que o STF deu a respeito das emendas impositivas e por que que, neste momento, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão que, essa sim, pode ser dita que é de um enxadrista, dos bons, né? Porque tinha aquele outro enxadrista lá, né? Que, na verdade, jogava fora das regras, né? No pôquer, o cara guarda um as na manga, né? Eu não sei se o cara guardava lá uma torre, e um cavalo no bolso, né? Eu não sei se ele sabia jogar, de fato, aquele outro lá, né? Mas, dessa vez aqui, né? Olha, digamos que o Dino deu um cheque nessa galera. Ainda não foi mate, mas a gente sabe que está bloqueada a movimentação lá, eles estão obrigados a fugir com o rei, hein? Para quem gosta, para quem é bom ou médio, como eu, ou médio ruim, quem sabe? Entendedor, né? Desse esporte. É um esporte, né? É um esporte. Nossa, tem competição, os caras suam, tem até tentativa de ladroagem. Mas, vamos lá, vamos lá. Como é que fica esse xadrez aí e por que, diabos, isso aqui está na berlinda? Para quem quiser procurar o que aconteceu, eu sugiro que você vá lá no site do STF, por exemplo, e tenha acesso à decisão na íntegra, a decisão que foi relatada pelo Flávio Dino e foi acompanhada por todos os ministros. Atenção em uma decisão unânime, unânime, assim, unânime real, oficial, que foi dada na Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 7697, e principalmente em uma medida cautelar dentro dessa ação, ou seja, um pedido incidental, um pedido cautelar, que por isso reclama uma decisão específica em relação a um momento específico. Sempre que vocês ouvem a palavra cautelar em termos de processo, eu digo isso para meus alunos e minhas alunas. Você pode botar mentalmente o seguinte, trata-se de uma questão que precisa ser decidida num certo momento, num certo espaço. Ou seja, cautelar significa assegurar um estado de coisas, garantir que um estado de coisas permaneça, entre aspas, intacto, para que a gente consiga decidir melhor posteriormente, e, inclusive, quanto ao tom definitivo ou não disso que acabou de ser decidido. Ou seja, quando tem uma cautelar, a gente precisa decidir rápido, urgentemente, alguma coisa que vai assegurar um estado de coisas, porque, dependendo do que acontecer, o próprio objeto central da discussão, ou algum fator que é essencial para ela, pode acabar se perdendo, ou, basicamente, a gente pode acabar perdendo o melhor timing. Então, é por isso que aqui houve uma medida cautelar dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, que, aliás, a gente tem que sempre lembrar, é uma das formas que o Supremo tem para fazer a sua função primordial, a função do chamado controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, um controle que vem desde lá de cima, com o Supremo, então, guardião da Constituição, determinando diretamente o que é ou não é de ser aplicado, porque é ou não é, ou possa ser ou não ser, inconstitucional. Então, quando temos uma ação direta aqui, e essa, no caso, foi movimentada pelo PSOL, pelo Partido Socialismo e Liberdade, partido político, é, sim, legitimado para entrar, para colocar a discussão de uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo. Ficou engraçado, né? Uma ação direta, diretamente, mas é justamente por quê? Porque, elegendo essa via, você provoca o Supremo para que ele faça o seu controle mais básico de todos. Desde lá de cima, desde lá da cúpula, vem uma ordem determinando o que é, o que não é, ou quais as interpretações, ou aplicações, ou até trechos de medidas como leis, como, propriamente, emendas constitucionais, tem ou não tem a marca da constitucionalidade. Aí você vai perguntar assim, mas, Gabriel, uma emenda constitucional não é como se fosse uma remenda na Constituição? Ela não está na Constituição? Por que diabos ela pode, então, ser inconstitucional? Isso vem, obviamente, daquele mesmo esquema que a gente já conversou aqui numa parte tantas e tantas vezes, que é a de que a gente tem, na esfera legislativa, uma espécie de última palavra provisória no que diz respeito a certas modificações, a certas entradas em vigência de leis, e coisas parecidas, e isso inclui, obviamente, as emendas constitucionais, que, havendo uma votação qualificada, havendo uma votação por um rito específico, porque não é só fazer uma lei ou aprovar alguma coisa como essa, é você aprovar, brincando de novo, um remendo, um puxadinho, uma coisa que vai passar a integrar a Constituição. Então, você tem isso aí como um processo legislativo um pouco diferente, mas ainda um processo legislativo, e, portanto, isso ainda pode vir a ser discutido pelo controle final de constitucionalidade que é feito pelo Supremo. E é para ser feito pelo Supremo. Eu já falei, todo mundo já falou, não entende quem não quiser. Mas o Supremo é quem pode dizer, no fim. Sim, é assim que funcionam os poderes na tripartição que a gente mais ou menos quer adotar, porque é ela que foi pensada justamente para coibir problemas no que dizem respeito a poderes que se sobressaem uns sobre os outros. Mas o STF, na minha opinião, Gabriel, ele atua muito. Bom, ele atua muito porque, nos últimos tempos, tem se precisado muito. Gabriel, mas eu não concordo com absolutamente essas decisões. Bom, aqui eles foram provocados por uma ação direta. É dever deles se manifestar. Inclusive, decidir cautelarmente esse pedido urgente que apareceu. Mas eu acho que eles se intrometem demais. Bom, deixa eu pensar um pouquinho. De repente, se não tivesse parte do parlamento e parte da opinião pública tentando dar um golpe de Estado, e se os caras não estivessem cometendo crimes para perpetuar um governo que se orgulha em tentar destruir as instituições, quem sabe... Estou pensando alto aqui. Estou simplesmente pensando alto. Mas o fato é, sim, não há problema que a gente tenha esse tom de última palavra no que diz respeito à constitucionalidade com o STF. Inclusive, inclusive, vocês vão lembrar que, na própria semana passada, de uma forma desavergonhada, com um óleo de peroba tremendo na cara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele botou para a votação outras propostas de emenda rapidamente, depois que essa cautelar foi decidida, e eram duas propostas que visam diretamente limitar a possibilidade de decisão do Supremo. Ou seja, está-se usando a própria questão da pauta legislativa do Brasil para fazer gangsterismo chinfrim. Gangsterismo de meia tigela. Ah, é, é. Estão tentando pressionar o parlamento? Então o parlamento vai pressionar esses caras. Aí o cara vê assim, o que é a pressão no parlamento que deixou o Lira irritado. Você está querendo que o parlamento tenha direito a repasses do executivo desde que a gente analise para que que eles servem, desde que eles sejam declarados em sua funcionalidade, desde que eles sejam rastreáveis, desde que se possa fazer uma, atenção agora, uma accountability, do que que está sendo gasto, porque, afinal de contas, criou-se no Brasil uma espécie de monstrengo onde o executivo fica mandando dinheiro para o legislativo gastar como bem entende e simplesmente o legislativo acha que é escandaloso, ele tem que prestar contas disso, ele tem que discutir o tamanho dessa bolada, discutir fixações de parâmetros de para que que tem que servir, discutir talvez até, ora vejam que horror, né, talvez até uma devolução ou até uma redução desses valores, porque o orçamento do executivo está completamente engessado, não com as coisas que o executivo tem que fazer e tem que gastar, mas sim com ficar pagando penduricalho, que deputado não quer nem declarar para que que está usando. Nesse momento, nesse momento, minha querida, meu querido ouvinte do Vira Casacas, eu vou dizer para você que nós estamos diante da discussão político-jurídica mais fácil de todos os tempos. Eu vou usar aqui, primeiramente, o argumento de novo, o argumento de que não teve um ministro do STF que nessa cautelar teve coragem de votar contra o relator Flávio Dino e contra a sua análise inicial de suspender essa questão para que isso seja, sim, discutido com o parlamento, inclusive. Ninguém teve essa coragem. Então, é para vocês entenderem que estamos, de novo, vou repetir, diante da decisão, diante da, entre aspas, polêmica, político-jurídica, mais fácil de todos os tempos. Eu vou dizer com todas as letras, com todas as letras. Ou você é daqueles que quer debater isso porque tem que rever esse tipo de coisa e, quiçá, tem que acabar com essa farra das emendas, ou você é um canalha. Escutou bem? Escutou bem? Ah, Gabriel, tu não pode falar assim, existem variáveis. Não, não, nesse assunto não existem variáveis. Não, não existem, não. Não existem porque ou você é um dos beneficiados ou você não vê nenhum problema com esse desvario em relação ao dinheiro público que batalha por ser irrastreável e batalha por ser não auditável ou você é alguém que vê muitos problemas em relação a isso que, me arrisco a dizer, é o que qualquer pessoa sã que não esteja na boquinha também está fazendo ao mesmo tempo enquanto eu falo isso. Então, a gente tem que perceber que, aliás, eu vou dizer uma outra coisa. O cara vai falar assim, eu não gosto do PT, eu não gosto do Lula, eu não sou partidário dessa galera. Tudo bem, tudo bem, mas você necessariamente então tem que achar bonito esse tipo de coisa porque eu me lembro, eu me lembro bem, tinha galera que achava bonito, por exemplo, o senhor Eduardo Cunha na presidência da Câmara, lá no momento anterior ao impeachment da presidenta Dilma, fazendo gato e sapato e começando essa linhagem aqui e veja bem, eu não estou dizendo que o Legislativo brasileiro inaugurou os seus problemas com o Eduardo Cunha naquele momento, naquele período. Não, não estou dizendo isso. Agora, o que eu estou dizendo é o Eduardo Cunha com um belo de um respaldo de pessoas que acham que vale a pena entregar a alma, a casa e tudo mais para qualquer pessoa porque não gosta do petismo ou coisa parecida, acabou instituindo essa prática que transformou principalmente os presidentes da Câmara dos Deputados, mas não só, eu estou falando de gente do Senado também, mas principalmente o presidente da Câmara dos Deputados em uma pessoa que bota em pauta o que quiser, não bota em pauta o que não quiser, fica cobrando dinheiro e fica mordendo para fazer ajustes e fazer conchavos e de uns tempos para cá pegou essa moda. Qualquer coisinha é uma ameacinha de pautar impeachment. Engraçado, engraçado, cobra para não pautar impeachment uma hora, cobra mais para não pautar outra hora, depois pauta de qualquer jeito, aí depois vem Michel Temer, Michel Temer tem uma denúncia criminal para ser analisada pela Câmara dos Deputados conforme o regimento, antes ou previamente a isso virar eventualmente um processo criminal, é assim que diz o rito, e aí, obviamente, mais emendas são liberadas, mais verba é, digamos assim, nublada em relação às suas destinações, mais aprovações, de mais remessas, e assim a gente vai, e aí a gente consolida isso na era bolsonarica, e aí estamos aqui em um governo Lula que às vezes tenta enfrentar e acaba sendo chamuscado, e ou às vezes acaba cedendo, mas é uma sessão que não adianta nada, porque tu dá o dedo os caras querem a mão, tu dá a mão os caras querem o braço, tu dá o braço os caras querem o pescoço, o coração, as tripas, os ossos e tudo mais, como bons sugadores de sangue chupacabras que são. O pedido da cautelar aqui está bem interessante, e a decisão que vocês encontram, repito, no site do próprio STF, nas notícias que explicam o caso, ela é bem bacana, porque aqui há um resumo bastante estruturado e também mastigadinho, eu acho que o ministro Dino e seu gabinete estão fazendo um estilo meio à parte, porque assim, está bem facilzinho de entender, e aqui eu vou dar algumas dicas para vocês do que está na própria peça, a título de resumo do que foi levantado na ação que chegou no STF. A parte autora, no caso, quem promove a ação, que é o PSOL, sustenta que essas modificações, no caso, dessas emendas que estão sendo questionadas, elas promovem uma espécie de semipresidencialismo orçamentário, jamais desejado pelo constituinte, incompatível com o nosso sistema constitucional e antagônico às cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal, sobre as quais se alicerçam às bases fundantes da República e da União. A captura do orçamento público obsta a concretização do planejamento e a coordenação de políticas públicas e de alocação de recursos públicos de forma eficiente e efetiva na dinâmica democrática e republicana e, portanto, para o alcance dos objetivos fundamentais da República, expressos, por exemplo, nos artigos 3º e 43 da Constituição Federal. Ainda tem o registro de que a captura do orçamento alcançou níveis recordes e, para 2024, a previsão é de que o volume de emendas corresponda a 20,03% total de discricionárias e, com ela, todos os efeitos nocivos. Dificulta o ajuste fiscal, o planejamento e execução, políticas públicas, o equilíbrio das contas e até mesmo o desempenho da economia no longo prazo. Então, veja bem, a gente está aqui diante de uma série de emendas, uma série de questões de obrigatoriedade ao longo dos últimos quase 10 anos construída de repasse de verbas para o Legislativo que pode ser resumida mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada. Primeiramente, é preciso dizer que emendas parlamentares, ou seja, destinação de recursos do Executivo Federal para que os parlamentares visem aplicação principalmente com os seus grupos de interesse principalmente nas regiões eleitorais e tudo mais é uma coisa que existe é uma coisa natural é uma coisa que inclusive estava prevista desde que se pudesse comprovar a necessidade e fazer uma análise a respeito de o que é ou não é prioritário e o que é ou não é interesse também da União poder bancar. Bom, a gente tem aqui as modificações que foram feitas nos últimos anos como eu disse desde 2015 se perdeu a vergonha de começar a torcer esse sistema de repasses para simplesmente virar a maluquice que está hoje ou a bandidagem que está hoje. Então vamos lá, a gente tem a emenda 86 que criou o orçamento impositivo permitindo emendas parlamentares individuais ou seja, para cada deputado e senador de até 1,2% da receita corrente líquida sendo que 0,6% disso teria que ter finalidade específica para a saúde. então eu estou dando parte da receita corrente líquida da União para os deputados sendo que há uma vinculação expressa de que ele tem que comprovar esse gasto pelo menos com saúde e a gente percebe que tem metade desse gasto aqui obrigatoriamente comprovável ou passível de ser comprovado e outra metade não. Essa então a emenda 86 quando Eduardo Cunha começa a prontar as suas em 2015 aí em 2019 a gente passa a ter a emenda número 100 que introduziu mais uma modificação a emenda parlamentar de bancada que monta até 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ou seja é um repasse que vai para as bancadas parlamentares não excluindo aquele repasse que vai individualmente para cada um eventualmente. bom a gente tem ainda em 2019 mais uma emenda a emenda 105 que permitiu a transferência através do orçamento impositivo nós já estamos aqui trabalhando com a necessidade do executivo pagar essa grana essa bufun então a gente sai daquele cenário inicial constitucional de controle do que vai ser enviado e para que e começa a desenhar este modelo que é assim tem um dinheiro que tem que ir todo ano tem que ir e cada vez mais tem que ir e cada vez menos inclusive a gente vincula com alguns interesses porque essa segunda modificação aqui de 2019 a primeira da emenda constitucional 100 agora na 105 permitiu transferência através do orçamento impositivo de até 50% dos recursos de emendas individuais a entes federados sem vinculação a uma finalidade específica isso já acontecia de certa maneira como eu falei para vocês a gente tinha a parte da receita da união em 1,2% a ser destinada para os deputados fazerem o que bem entendessem desde que 0,6% disso aí fosse destinado à saúde agora passa a estar em 2019 institucionalizado os caras não tem nem vergonha de documentar isso com proposta de modificação constitucional para dizer assim fica instituído que 50% do que for recurso de emenda não precisa estar vinculado a finalidade específica aí vai dizer assim desde que pelo menos 70% obrigatoriamente sejam destinados a obras então agora mudou o panorama se antes era aquele 1,2% com 0,6% desse orçamento tinha que ser destinado à saúde agora é gasta 70% com obras sei lá o que obra vai ser essa e aí é um prato é um doce para o cara superfaturar qualquer merda destina isso aí 70% que seja para obras e aí 50% do montante inteiro se você não declarar para onde é que foi está tudo bem olha só cara olha só uma parcela significativa das emendas parlamentares poderia ser utilizada sem finalidade específica o dinheiro é transferido ao ente federativo que poderá aplicá-lo sem finalidade pré-determinada ou seja o cara diz assim estou trazendo dinheiro para o meu estado dinheiro para quê? dinheiro que você comprova que está fazendo o quê? dinheiro que chega automaticamente para você e você não é obrigado a vincular a nada desde que você ah não mas aqui tem uma bela parte que é obras tá mas que obras cara bom querem mais? então vamos porque em 2022 vem a emenda número 126 que aumentou a margem da receita corrente líquida vinculada obrigatoriamente a elevação foi de 1,2 lá da receita para 2% sendo 1,55 para deputados federais e 0,45% para senadores então agora a gente tem 2% da receita corrente líquida vinculada da União a ser destinada para dinheiro que vai para cada deputado em um pouquinho maior de parcela e para cada senador e senador para eles darem essa destinação supostamente para levar para os seus estados e para suas bases eleitorais para promover alguma coisa pois é mas não precisam comprovar basicamente a metade disso e a outra metade também porque olha eu gastei com obras aqui obras aí a título do que o quanto tem que ser gasto quem racionaliza isso então nós estamos vendo que paulatinamente os próprios deputados vão propondo modificações da constituição para tornar mais solta a correia mais solta a coleira de o que que eles podem fazer e o que que eles tem ou não tem que vincular ou comprovar com o dinheiro que eles mesmos determinaram que eles mesmos obrigatoriamente tem que ganhar e é ter que ganhar do executivo o presidente Lula deu uma entrevista esses dias onde ele falou com todas as letras não tem nenhum país do mundo onde o orçamento do executivo que é inclusive o orçamento que se tem para governar o país porque atenção amigos e amigas é uma coisa que talvez seja meio estranha meio novidade para alguns mas eu vou dizer quem governa é o executivo e com isso obviamente não se está defendendo um executivo pleno e potenciário um executivo totalitário agora quem governa e quem foi eleito para governar é o executivo só que o executivo ele já marcha com uma bela de uma parte do orçamento obrigatoriamente destinada a parlamentares que por sua vez não precisam necessariamente fazer com que isso se reverta em questões que possam conectar as esferas federativas claro porque porque o parlamentar ele quer sugar o centrão ele quer chupar do governo mas ele não quer fazer coisas e obras e vincular interesse que possam ser conectados com uma ideia de capitalização que pode talvez favorecer o governo porque o centrão só quer favorecer a si mesmo ganhar cada vez mais dinheiro declarar e vincular os gastos cada vez menos e ficar se reelegendo para sempre então é lógico que isso aqui é uma armadilha porque o cara pede 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 não precisa comprovar nada não precisa fazer com que aquilo seja visto como parte de uma política porque o executivo já passa a ter menos controle de onde é que essas verbas vão ser aplicadas e a gente fica de mãos atadas sempre com esses camaradas promovendo essas pequeninas chantagens e ficando irritados quando você quer tirar uma migalha desse tipo de abono desse tipo de privilégio que eles possuem tem outro trecho aqui da decisão da cautelar que é bem interessante aqui porque o relator está dizendo assim percebe-se que o montante de alterações feitas pelo legislativo brasileiro é muito superior ao dos demais países da tabela 2 e aqui ele vai exemplificar com algumas questões de como é que isso aí como é que o orçamento público ele é trabalhado em outros países os parlamentos da Alemanha e Noruega não fizeram aumento ou substituição de despesas apenas reduziram marginalmente a despesa proposta pelo executivo sem colocar outras no lugar quer dizer eles estão fiscalizando o controle de como o executivo gasta então se você achou meio esquisito meio esdrúxulo que o parlamento ele pega pra si uma parcela do orçamento pra gastar como bem entender ele se coloca como uma despesa da união pra além da própria questão natural que é a de um parlamento ser uma despesa e precisar de repasse de verbas ele inventou uma despesa a mais mas vamos lá vamos continuar em 14 outros países o legislativo não emendou o orçamento ou fez em montantes negligíveis abaixo de 0,01% da despesa primária discricionária há 10 países em que essa mudança fica abaixo dos 2% somente estados unidos eslováquia e estônia aparecem acima dessa marca de 2% porém mesmo esses países estão longe do que ocorre no brasil onde nada menos do que 24% da despesa primária discricionária é alterada pelo parlamento então quer dizer já começa por aí o nosso parlamento tem um poder de modificação das despesas do executivo que vão chegar quase a 25% do orçamento olha Gabriel mas o parlamento não tem que fiscalizar sim mas pelo amor de Deus os caras tem uma margem para alterar a vinculação de quase 25 a 1 quarto do orçamento porra e nesse ponto aqui o voto ele está citando o trabalho de Marcos Mendes de 2022 emendas parlamentares e controle do orçamento pelo legislativo está comparando o Brasil com outros países é justamente a tônica do que o voto está mencionando aqui na sua justificativa na sua explanação a argumentação constitucionalista da discussão aqui ela vai para um lado bem duro e ela vai para um lado bastante agudo do problema porque o ministro está propondo que isso aqui seja analisado sob a luz de que estão ferindo a cláusula pétrea fundamental constitucional da separação de poderes é poucas ideias com o Flávio Dino aqui o papo é retíssimo e é justamente aqui que tem que ser debatida a questão porque nós estamos também nessa área política e o que está se fazendo sim é uma tentativa do legislativo presidir o país governar executivamente já que eles não podem julgar já porque eles estão brigados com o STF pelo menos eles querem abocanhar o outro poder também porque isso aqui é uma tentativa descarada de você governar e por mais importante e crucial que seja a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal que compõe o Congresso Nacional por favor esses caras não podem simplesmente assumir o controle da presidência e não podem ficar birrentos e não podem ficar tentando botar no canto do ringue o executivo isso aqui é um absurdo eu vou repetir não gosta do Lula não votou em Lula não sei o que então é disso aqui que você gosta é disso aqui porque assim ou tem gente que está se aproveitando está se locupletando ou tem gente que está fazendo vista grossa lá porque está desgastando o governo é isso então é isso nós vamos ser sugados por esse centro de gravidade do mal aqui porque você pelo amor de Deus sabe eu já falei ou discute esse negócio e corta as asinhas dessa galera ou você é canalha ou você é um deles o que significa canalha também então diante de todo esse arrasoado e diante de considerar que existe sim o que se chama em direito de periculum imora que significa literalmente que se você demorar demais para decidir alguma coisa pode dar problema e é por isso que uma análise como essa de costume de praxe faz parte da discussão de um pedido cautelar e aqui foi considerado sim urgente sim dotado de verossimilhança dotado de legitimidade o teor da discussão fazendo com que a decisão do relator e os encaminhamentos propostos sejam esses vamos para a listinha do Flavião aqui ó um não é compatível com a constituição federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam critérios técnicos de eficiência transparência ora rastreabilidade de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto a impositividade de emendas parlamentares então está decidido aqui ó o negócio é o seguinte ó por hora está encerrado essa conversa porque não vai ter repasse de dinheiro que não obedeça alguns critérios eu gosto da rastreabilidade né isso ofende tanta gente por que será né por que será bom vamos lá é dever do poder executivo aferir de modo motivado e transparente se as emendas parlamentares estão aptas à execução conforme requisitos técnicos constantes da constituição federal normas legais e regulamentares ora vejam né que coisa impressionante tem alguns que arrancam os cabelos por causa disso né ó 3 a execução das emendas parlamentares impositivas quaisquer que sejam as modalidades existentes ou que venham a ser criadas somente ocorrerá caso atendidos de modo motivado os requisitos extraídos do texto da constituição federal e das normas infraconstitucionais aplicáveis sem prejuízo de outras regras técnicas adicionalmente estabelecidas em nível legal e infralegal conforme rol exemplificativo aí ele vai dizer que tem que ter uma existência prévia de plano de trabalho a ser aprovado pela autoridade administrativa verificando a compatibilidade do objeto com a finalidade da ação orçamentária nossa você deve estar pensando assim tá mas Gabriel isso aí não é o óbvio eu vou repetir mais uma vez canalhas é o óbvio e os canalhas aí você escolhe o que que te parece mais confortável vamos continuando aqui porque tem mais exemplos olha que interessante compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual olha só vejam só que afronta do STF a independência do legislativo você dizer que tem que ter compatibilidade do que que você tá recebendo e onde é que você tá gastando com as leis orçamentárias vigentes né vamos lá efetiva entrega de bens e serviços à sociedade com eficiência conforme planejamento demonstração objetiva implicando em poder dever da autoridade administrativa acerca da análise de mérito ou seja nós estamos dizendo que a gente tem que cobrar que os recursos sejam realmente investidos e que eles funcionem pra alguma coisa e que eles sejam revertidos pra sociedade de alguma maneira que a gente consiga ver porra é preciso dizer isso em 2024 numa cautelar numa ADI no Supremo porque dependendo do seu deputadinho lá do centrão de plantão né não isso aqui é um absurdo né cumprimento de regras de transparência e rastreabilidade que permitam controle social do gasto público cara isso aqui tem que estar numa decisão do Supremo porque tem gente que acha que não não precisa obediência a dispositivos constitucionais ilegais que estabeleçam metas fiscais ou limite de despesas quer dizer pra desenvolvimento do país e pra investimento em áreas como saúde por exemplo educação os caras enforcam o governo com aquele teto de gastos que parece que é uma responsabilidade fiscal que vem rolando desde o governo castelvânico de Michel Temer agora pra comprovar pra onde vai e o que vai os gastos que eles mesmos declararam e eles mesmos mandaram que seja obrigatório que eles recebam do executivo aí não precisa nada não precisa nada aí tem que vir uma cautelar de novo eu vou repetir tem que vir uma cautelar de uma ADI no STF em 2024 pra falar essas coisas aqui que você que tá me ouvindo deve pensar assim tá mas isso aí não é o elementar é deveria ser o elementar deveria ser pra vocês verem em que pé nós estamos e pra vocês verem o que que tá acontecendo do Supremo tem que tá decidindo isso nesse momento nesse pé nessa altura do Championship e aqui ó aqui que vem o cheque aqui que vem a jogada aqui que vem o elástico do relator Flávio Dino e do STF unanimemente nessa galera porque aqui tem a disposição que chega a estar em negrito na decisão que diz a execução de emendas impositivas fica assustada até que os poderes legislativo e executivo em diálogo institucional regulem os novos procedimentos conforme a presente decisão sem prejuízo de obras efetivamente já iniciadas em andamento conforme atestado pelos órgãos administrativos competentes ou de ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada ou reconhecida a análise dos demais questionamentos arguidos na petição inicial inclusive a pleiteada eliminação definitiva total das emendas impositivas por inconstitucionalidade insanável será procedida após as manifestações previstas em lei quando da decisão final ou seja ano eleitoral começo do período de eleições municipais parlamentares sedentos para fazer jorrar dinheiro lá nas suas candidaturas de apoio nos seus aliados lá no troca-troca típico desse período e aí o STF diz assim não, não, não parou tudo que já não foi mandado e que já não está em andamento em termos de obras e coisa parecida até que a gente sente que nem adulto na mesa e converse e esse sentar que nem adulto e conversar pode ter certeza que vai deixar muita gente espumando porque já queria meter a mão na cumbuca já queria fazer uma boquinha e já queria utilizar os seus incríveis percentuais que não precisam ser declarados para nada para fazer despejar na galera do seu interesse sem falar do percentual que tecnicamente tem que ser comprovado com obras e outras coisas que você destina mas não comprova muito bem e ninguém precisa aprovar qual obra e não precisa estar necessariamente vinculada a teto nenhum é uma beleza é uma beleza bom alguém vai dizer assim mas Gabriel o Supremo chegou na cautelar ele ainda não decidiu tudo isso aqui é a cautelar ou seja é a decisão que tem aquela urgência momentânea de resolver um dos problemas relativos à causa que depois vai ganhar nova discussão então veja bem não é que o Supremo inteiro votou para acabar com a farra para acabar com as emendas não é que o Supremo inteiro votou contra a base parlamentar do Centrão o Supremo nesse momento decidiu uma cautelar e o pedido era para que fosse tomada alguma medida de urgência ainda que não fosse a medida definitiva de antemão e foi tomada a suspensão das remessas dos pagamentos até que isso aqui seja debatido aí alguém vai dizer assim ah Gabriel mas o Supremo porra poderia ter decidido de uma vez aí sim que seria uma baita vitória porque aí seria um soco na cara deles cara acredita em mim eu não sei como é que fica isso aqui no final nós vamos acompanhar mas o fato de ter suspendido agora num momento chave para aplicações e para o cara ficar jogando que nem o falecido quem quer dinheiro quem quer dinheiro pois é nesse momento chave essa suspensão aqui já causa um belo de um estrago bom já falei né já falei o Lira já aprontou das suas e já pegou e já tentou desengavetar duas propostas de emenda constitucional aliás né o que esses caras gostam de mudar a constituição é brincadeira né respeitar a constituição ninguém respeita como diria Renato Russo né agora modificar a todo momento é uma beleza o Lira já então soltou aquelas duas propostas para tentar que o próprio parlamento pudesse revisar as decisões do Supremo no futuro né eles e o Netanyahu em Israel né que querem fazer isso ora vejam e também uma outra proposta de emenda que vai regular ou vai limitar as possibilidades de decisões liminares e decisões monocráticas né eu já falei isso aqui é uma coisa que eu até concordaria quando a gente puder discutir isso aí de uma maneira civilizada mas agora como uma espécie de brinquedinho usado para a birra do senhor Arthur Lira e aí eu quero que você termine essa parte que já está cumprido demais eu já vou me despedindo eu quero que você termine com uma coisa só na cabeça quem está irritado quem está tentando contra-atacar o Supremo quem está tentando se fazer de vítima são as pessoas que querem obrigatoriamente impor uma possibilidade de elas próprias modificarem em quase 25% o orçamento anual da União e quer que haja uma obrigatoriedade de pagamento de dinheiro para elas próprias investirem colocarem doarem empregarem onde quiserem com uma bela de uma parcela disso sem rastreabilidade nenhuma e com uma outra parcela com uma rastreabilidade bastante duvidosa é isso em resumo pessoal é isso é uma luta para a gente organizar como quanto e para onde se repassa dinheiro frente a frente com quem quer obrigatoriamente receber esse dinheiro e receber cada vez mais sem precisar necessariamente dizer para que onde vai colocar quais os resultados efetivos e o que que isso se conecta com a governabilidade e com a questão da própria república entendeu cara não é muito difícil você escolher um lado né não é muito difícil você saber quem está errado independentemente de gostar ou não do Lula do Flávio Dino do STF não é muito difícil né não é bom pelo menos eu espero que não seja como eu disse já ficou cumprido demais então eu vou dar um tchau muito rápido assim ó nem olhou para o lado tchau rápido até daqui a 15 dias